A Marinha anunciou a abertura de concurso público para o curso de fuzileiro naval, com um total de 960 vagas para as turmas 1 e 2 de 2023 em todo o Brasil. As vagas disponíveis são para nove estados e o Amazonas é um deles, sendo 100 vagas para Manaus. As inscrições devem ser feitas de 14 de fevereiro a 24 de março, no endereço que aparece aqui na tela. O candidato deve ser do sexo masculino, ter nível médio completo e 18 anos completos e menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2023, além de não ser casado e não ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1 e deixe seu like nesse vídeo.